Minha Fagundes Team, senhoras e senhores, Davi Oliveira! Minha Fagundes Team, senhoras e senhores, Felipe! Felipe Ferreira! Minha Fagundes Team, senhoras e senhores, Felipe! Minha Fagundes Team, senhoras e senhores, Felipe! Não me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece. O que é isso? 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 O que é isso?